Veja, o mundo gira e a Lusitana roda. Até o outro dia, Lewandowski era uma muralha em defesa de regras civilizatórias do Supremo contra o bolsonarista André Mendonça. Agora, André Mendonça se transformou num defensor de regras civilizatórias contra o lulista Lewandowski, que quer abrir as comportas das diretorias das estatais para o assalto dos políticos. É nesse caminho que nós vamos, se o Supremo permitir. Depois, o governo não terá o direito de reclamar de corrupção nas estatais e nem de reclamar de chantagem infinitas no Congresso. Porque esse é o caminho adotado.